E já está disponível no site do Conselho de Controle de Atividades Financeiras uma consulta pública sobre uma nova regulamentação para a prevenção à lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Atividades como comércio de artes, pedras e metais preciosos, além das transferências e pagamentos eletrônicos e loterias e sorteios, recebem atenção especial.